Graças e paz queridos irmãos, louva a Deus para esta igreja, trago o abraço do meu pastor, pastor Paulo Eduardo e dos irmãos da primeira igreja batista aqui da cidade de São Paulo, estou acompanhado da minha esposa Natália e eu também fiquei sabendo, além de todo o trabalho e de todo o bom testemunho da igreja Boas Novas, que aqui também tem a comunidade de russos, certo? E o meu avô, ele era russo, eu tenho um quarto de sangue russo meus irmãos, eu venho de uma família de pregadores do Evangelho, eu nasci aqui na cidade de São Paulo em 86, eu tenho 33 anos, os meus quatro bisavôs foram pregadores da Palavra de Deus. Pela parte do meu pai, meu bisavô Anísio Lago, foi o fundador da primeira igreja presbiteriana independente em São Caetano do Sul, que está aí até hoje, 60 anos a igreja, meu outro bisavô por parte de pai ainda, ele foi o Antônio Filismino de Oliveira, ele entregou a vida ao Senhor e foi um pioneiro do trabalho batista na região de Marília, aqui no estado de São Paulo, meu bisavô Antônio Filismino de Oliveira. Aí por parte da minha mãe, que é a minha sangue russo, meu outro bisavô José de Benedito e minha bisavó Margarida foram diáconos e serviram na igreja batista da Lapa, aqui na cidade de São Paulo. E aí chega o meu bisavô russo, Stefan Paley, que junto com os russos, eles montaram, meus ancestrais, eles montaram uma olaria para fabricar os tijolos com os quais ergueram a igreja batista de Lucélia, aqui no interior de São Paulo, onde minha mãe nasceu, a igreja está firme lá até hoje, para a glória do Senhor. Então, meus amados irmãos, na minha família é assim, pai pastor, tio pastor, cachorro é pastor belga, pastor alemão, é uma pastorada, meus irmãos. E aí não teve como eu escapar, eu também fui aí escolhido pelo Senhor e há 20 anos nós estamos já no ministério envolvidos, desde os 15 anos, há 18 anos atrás, foi a primeira vez que eu preguei, numa conferência de missões, num culto de missões como esse, com o pastor Russell Scherde, sentado no primeiro banco, imagina a situação, meus irmãos. E aí, eu cresci lá em Belo Horizonte, meu pai foi para Belo Horizonte, foi lá que eu conheci a minha esposa, a Natália, a Natália é formada pelo FMG, ela é cantora lírica, tem uma voz linda, quem sabe um dia ela vai entoar cânticos ao Senhor aqui, e nós temos uma filhinha, Maria, que está ali na salinha, e é com muita alegria e honra, que nós estamos aqui essa noite, com os irmãos, nesse tema tão bonito, missões, foi para isso que o Senhor nos chamou, amém queridos? Então, um culto especial como esse, num final de semana separado para esse tema, queridos irmãos. Eu queria ler com os irmãos o Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do verso 16, e eu gostaria de reafirmar aqui então, quatro fundamentos, quatro pilares da nossa missão, que nós sempre precisamos revisar, amém queridos? Quatro fundamentos da nossa missão, quatro pilares da missão cristã. O título dessa nossa reflexão é, o id é um vamos, amém queridos? O id é um vamos, diz assim a palavra do Senhor, amados irmãos, Mateus 28, verso 16, os onze discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara, quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Pai, que a Tua Palavra frutifique nas nossas vidas, em cada coração, em cada lar, em cada família, nós te louvamos, ó Deus, por esta igreja, boas novas, o Evangelho é a boa notícia do Senhor para nós, que nós fomos perdoados através de Jesus Cristo. Muito obrigado por este final de semana, muito obrigado por este mês que se inicia, que possamos, ó Deus, rememorar na Tua Palavra, reafirmar nas nossas vidas, o nosso zelo e o nosso compromisso com a Tua missão, é a nossa oração, clamando que esta Palavra renda frutos abençoados nas nossas famílias, em nome de Jesus, e a igreja diz, Amém. Esta é a última Palavra de Jesus aos discípulos do Evangelho de Mateus, Ide. E qual foi a primeira Palavra? Se você lembrar comigo, no capítulo 4, a primeira Palavra foi? Vinde, vinde, vinde após mim, e eu farei de vocês pescadores de almas. Então, desde o início, desde o vinde, o Ide já está presente. Desde o início, quando Jesus chamou ali, Pedro, André, João, Tiago, duas duplas de irmãos pescando ali, Ele chama já dizendo que vai transformar a vida deles, para que eles se tornassem pescadores de pessoas, de almas. Desde o início, esse era o projeto de Jesus. Nos tornar pessoas dentro de uma missão. A vida para um cristão, ela não é dar tiro para todo lado. Ela não é uma coisa desgovernada. Ela não é uma coisa sem rumo. Ela não é algo, uma vida em círculos, que não sai do lugar. Quem já viu o hamster, que fica correndo sem sair do lugar? Quem já viu aquele brinco, fica brincando? Isso não tem a ver com o Evangelho. Esse negócio de ficar rodando sem sair do lugar, isso tem a ver com o diabo. Porque em Jó, quando Deus pergunta para o diabo, de onde você veio? Eu vim de rodear a terra. Em Mateus 12, quando Jesus está falando que quando o diabo sai, o espírito imundo, se cansou da pessoa. Tem gente tão chata que o demônio cansa da pessoa. E Jesus fala que o espírito imundo, Jesus diz em Mateus 12, que o espírito imundo vai para um lugar deserto procurando descanso. Aí ele não encontra. Aí ele volta do lugar que ele veio, perturbado com outros espíritos piores. E o estado daquela pessoa. Então a Bíblia fala que o inimigo das nossas almas é perturbado. O caos, a confusão, não chega em lugar nenhum. Você já leu sobre a obra da carne em Gálatas? A obra da carne é sedição, facção, ciúmes, inveja, gritaria, calúnia, difamação. Isso é coisa de quem está fora do caminho. Isso é coisa de quem não encontrou ainda o sentido da vida. Isso é coisa de quem ainda não ouviu o vinde de Jesus. Mas para mim, para você, como para aqueles pescadores ali naquele dia. Jesus está dizendo, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Sigam-me, vinde após mim e eu farei de vocês pescadores de almas. Quantos recebem esse convite de Jesus essa noite? Jesus continua nos convidando. Jesus continua nos convidando para entrar no caminho. Ele não fala para você ir na frente dele. Ele fala para ir atrás, sigam-me. É ele que está no comando da nossa vida. Amém, queridos? E é esse que é Jesus. Deus, dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é o caminho? É algo com início, meio e fim. Jesus nos chama para um projeto. Jesus nos chama para construirmos algo com ele. É um movimento de aprendizado. Venham, e eu vou transformar vocês. É um movimento de transformação. Quem nos transforma é o próprio Jesus. Amém, queridos? Olha que bonito. Ele diz, eu vos farei pescadores de almas. É ele quem transforma o nosso coração. É o próprio Deus que transforma a nossa vida. E ele então começou a ensinar esses aprendizes. Jesus chama aprendizes, discípulos. Discípulos. Esse era o problema dos líderes hipócritas lá do farisaísmo, dos líderes do judaísmo, que eram os hipócritas. Porque eles queriam ser mestres da lei. Mas Jesus veio chamar aprendizes da graça. Pessoas simples, pescadores, pessoas humildes. E ele chamou esses discípulos, ensinou esses discípulos, falou por parábolas, demonstrou o poder dele. E é tão bonito a narrativa do evangelho de Mateus. E agora ele passou pelo teste que ele havia dito. Ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou no terceiro dia. Amém, queridos? Ele ressuscitou no terceiro dia. Ele apareceu aos discípulos. E agora, meus amados irmãos. Na conclusão do evangelho, ele está lá no monte. Ele está lá no monte, como o anjo disse àquelas mulheres, vão para a Galiléia. Lá vocês vão encontrá-lo. Aí no meio do caminho elas encontram Jesus. Jesus reafirma a palavra. Isso mesmo, vão dizer aos meus discípulos. Vão dizer que eu vou encontrar com eles lá no monte. E aí agora eles chegam no monte, os onze. Começa com Jesus chamando duas duplas de irmãos. Você sabe que ele chamou doze discípulos, mas tem onze. Aqui nesse texto está escrito que os onze discípulos, porque Judas ficou pelo caminho. Judas não terminou o treinamento. Judas não resistiu ao treinamento, ficou pelo caminho. Mas esses onze chegaram. E aí agora terminou o vinde e agora o id. Ele fala, agora vão. Agora isso que vocês aprenderam, vão. Só que bonito, porque Jesus disse, vão. Mas eu estarei convosco. Então o id é um, vamos. Porque Jesus está conosco. Amém queridos? Jesus está conosco. Então, com essa compreensão, a moldura desse texto. Nós podemos reafirmar com muita clareza e muita tranquilidade essa noite. Os pilares da nossa missão. O primeiro pilar é que nós vamos na autoridade de Jesus. Você pode dar uma glória a Deus pelo nosso Senhor? Toda autoridade me foi dada. O primeiro pilar da missão é que ela nasce de Cristo. Da vontade de Deus. Da vontade do próprio Deus. A missão não é para formar um conglomerado religioso de homens. A missão não é para fazer. Eu não tenho o que fazer, então vou sair evangelizando os outros. A missão não é para preencher tempo na minha rotina. A missão não é uma coisa criada por homens. A missão é o chamado do próprio Deus para as nossas vidas. E é na autoridade de Cristo que nós realizamos a missão. É se nós estivermos na autoridade do Senhor. Tendo um relacionamento com o Senhor. Vivendo como o Senhor viveu. Agindo como o Senhor agiu. Porque senão nós estamos na carne. Senão nós estamos fazendo coisas da nossa própria cabeça. Do nosso próprio coração. E não tem autoridade de Deus na nossa vida. Você percebe? Quantas pessoas que se dizem cristãs. Mas que infelizmente de Cristo não tem nada na vida delas. São palavras vazias. São comportamentos que não estão relacionados com aquilo que Jesus ensinou. E essa é uma advertência para a igreja brasileira. Essa é uma advertência para os nossos dias. Que misturamos ideologias políticas. Com o evangelho. Com um monte de coisas. Está na hora de separar as coisas. Como diz a palavra. Nós devemos tratar as coisas de Deus com o devido selo. Amém queridos irmãos? Não podemos misturar as coisas. É na autoridade de Cristo. Se estamos aqui é por causa de Jesus. Se chegamos até aqui é por causa do Senhor Jesus. E o que foi que Jesus nos ensinou? O amor. A cruz não foi apenas o meio pelo qual Deus nos salvou. A cruz também é o modelo pelo qual nós devemos viver. Amém queridos irmãos? Uma vida de amor. A autoridade de Jesus não é uma autoridade que Ele chegou humilhando ninguém. Ele não chegou maltratando ninguém. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Por isso o Senhor Jesus censurou Pedro. Que arrancou, decepou a orelha daquele soldado. É a parábola da orelha perdida. Não é meus irmãos? Pedro, pelo amor de Deus. Ele vai e pega a orelha e cola. Não é assim. Como ouvirão. Se não vai que empregue. Como ouvirão se arrancar a orelha das pessoas meus irmãos? Nunca se esqueça isso na missão. Você está indo no nome de Jesus. No Espírito de Jesus. O Espírito de Cristo. Está sobre as nossas vidas. Você recebe essa palavra? Amém queridos? Porque se não nós escorregamos. Sem perceber. E começamos a nos tornar inquisidores. Pessoas insuportáveis. Pessoas ácidas. Pessoas que ficam querendo regular a vida dos outros. Pessoas que não foi isso. Jesus veio com o amor. O amor de Deus. A Bíblia diz. Nos constrange. Jesus falou assim. A palavra de Deus diz lá em Efésios 5. Capítulo 1. Sede portanto imitadores de Deus. Como filhos amados. E andem em amor. Como Cristo vos amou. E entregou a si mesmo. Como oferta e sacrifício. De aroma agradável a Deus. Então como que Cristo nos amou? Se entregando por nós. Deus amou o mundo de tal maneira. Que Ele deu. Ele entregou o Seu Filho por nós. Gálatas vai dizer a mesma coisa. Que Ele se entregou por nós. Então o amor é a entrega. É nessa autoridade. É na autoridade de Cristo. E você vai ter a autoridade de Cristo. Se as pessoas olharem na tua vida. Que a tua vida corresponde aos ensinamentos de Jesus. Que a igreja brasileira possa passar. Vivenciar e experimentar. Um batismo do amor de Jesus nos nossos dias. Queridos. E pedimos perdão. Pela nossa às vezes acidez. Comentários desnecessários. E nós nos tornamos às vezes mais religiosos. Do que regenerados. Com as marcas do Senhor Jesus. Eu me lembro. Uma vez na faculdade. Que um menino colocou. Atrás do carro dele um adesivo assim. Eu me amo. E vice-versa. Não tem condições de um negócio desse meus irmãos. Pessoas ensimesmadas. Pessoas que só pensam nelas. Jesus está falando. Vão na minha autoridade. Vão debaixo da minha autoridade. É no nome de Jesus. Não é pela tua honra. Ou pela minha honra. Ou pela honra da igreja. Ou pela honra do pastor. É no nome do Senhor que nós estamos. É no nome de Jesus. Que os demônios são expulsos. É no nome de Jesus. Que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. É no nome de Jesus. Que nós somos salvos. Não há nenhum outro nome dado aos homens. Pelo qual nós podemos ser salvos. Diante do nome de Jesus. Todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Ele é Senhor. É na autoridade do nome de Jesus. Sem mim. Vocês nada podem fazer. Você pode abrir a mão comigo. A primeira oração. Primeiro pilar. Deus. Nós não queremos agir na nossa autoridade. Nós não queremos agir na autoridade de uma tradição teológica. Isso é importante. Mas a autoridade não vem daí. Nós não queremos agir na autoridade de uma história bonita. É bonita. A história é bonita. É legal. A história é legal. É bela. A história é bela. Mas a Bíblia diz. Que nós devemos ir para a missão na autoridade do teu nome. Senhor Jesus. Por isso que saia da nossa vida. Tudo aquilo que não provém do nome. Nome glorioso do Senhor Jesus. Nome que está acima de todo nome. Nós oramos no teu nome. E a igreja diz. Amém. O segundo pilar da missão. Meus amados irmãos. Jesus diz que toda autoridade nos céus e na terra. Vão e façam discípulos de todas as etnias. Nações. Etnos. Etnias. Todas as nações. O segundo pilar da missão. Vamos no nome de Jesus. Vamos a todas as pessoas. Amém queridos. Não existe na missão cristã. Espaço. Para discriminação. Para racismo. Para preconceitos. Para misoginia. Para maltratar as pessoas. Eu estive agora recentemente. Lá na fundação Fernando Henrique Cardoso. Debatendo por exemplo. Com líderes do ativismo LGBT. E eu sou acostumado a falar na igreja. A maior parte do tempo. Falar sobre esses assuntos com os nossos jovens. Então eu procurei o pastor Lourenço Estério Rega. Diretor da nossa faculdade. Diretor do nosso seminário. E pedi uma orientação. Pastor. Eu estou indo lá falar. Com o doutor Tiago Amparo. Uma pessoa qualificada. Qual orientação o senhor me daria. Para falar lá. Perguntei ao pastor Lourenço. Diretor do nosso seminário. E ele me ensinou algo. Olha como é bom nós aprendermos. Amém queridos. Ele falou assim. Você vai lá e explica. É a nossa tradição batista. É a tradição cristã. Nós somos. Usa duas palavras. Nós somos inclusivos. Mas transformativos. Nós somos inclusivos. No sentido que o evangelho. A Bíblia diz de modo claro. É para anunciarmos a todos. Não acabamos de cantar. Que é para pregar para todo mundo. Você não acabou de levantar a tua mão. E ficar cantando. Que é para falar para todo mundo. Você não acabou de levantar a mão. E entoar um cântico. Que é o tema. Que foi feito. Você não acabou de reafirmar isso. Mas aí as vezes você esquece isso. Aí você sai da porta ali. Já vira um fariseu. Então isso tem que terminar. Então o pastor estava me explicando. Você vai lá e fala. Que nós somos inclusivos. É um pecado você chegar e fazer uma coisa dessa. Não o evangelho não é para você. O evangelho não é você não. Você é Deus. Agora você virou Deus. Você era de criatura. Virou criador. Síndrome de Deus. Já viu o doido no hospício? Eu sou Deus. Deus. Ele falou assim. Um doido falou no hospício assim. Deus me mandou aqui. Deus me mandou aqui. O outro falou. Mentira que eu não mandei nada. Mentira que eu não mandei nada. Você ficou doido? Você acha que você é Deus agora? Aí ele falou. Você vai lá e explica. Que nós somos inclusivos no sentido de não receber todo mundo. Mas não para aí. Nós somos inclusivos. Mas a Bíblia nos ensina que nós somos transformativos. Agora a pessoa está querendo entrar na nossa comunidade. Ela quer caminhar à luz das escrituras. Quem quer viver à luz da Bíblia? Quem quer viver com segurança? À luz da palavra de Deus? Céus e terra passarão. Mas as minhas palavras não passarão. Disse o Senhor. Aí você vai ter que transformar. Você vai ter que ser conformado à imagem de Cristo. Romanos 8, 29. Que nós somos criados por Deus para sermos conformados à imagem do Seu Filho. E aí não deu outra, meus irmãos. Chegou lá. Há tantas do debate. Veio a pergunta. Mas aqui. Você está falando aí, pastor? Como é que é na sua igreja? Meus irmãos, eu até arrumei meu cabelo. Eu fiz assim. A nossa igreja é inclusiva, mas transformativa. Quantos estão entendendo? É um pilar da nossa missão. O apóstolo Paulo explica isso em Atos 26. Quando ele diz assim, diante de Agripa, diante ali das autoridades. Ele fala assim. Olha, Deus me chamou para pregar a grandes e pequenos. Para pregar aos de dentro da minha comunidade e aos de fora da minha comunidade. Aos simples e aos letrados. Nós pregamos a todos. Então, meus irmãos, a missão está escrita aqui. Quem disse? Jesus, vamos a todas as nações. Louvado seja o Senhor pelos missionários que alcançaram a vida do povo brasileiro. Amém, queridos irmãos? Pessoas que largaram tudo para que estivéssemos aqui hoje num culto bonito como esse. Você sabia que, por exemplo, era proibido ter uma reunião como essa no Brasil? A Constituição do Império de 1824 proibia qualquer templo religioso que não fosse da igreja católica. Então, conhecer a história como o pastor explicou, falou aqui para os irmãos. É muito importante você valorizar o esforço, o suor, a luta de pessoas que vieram antes. Louvado seja o Senhor por esses irmãos. Amém, queridos? Louvado seja o Senhor. Mas isso não termina num culto aos mortos. Isso não termina num culto aos antepassados. Os experientes missionários sempre disseram, a igreja que não evangeliza, se fossiliza. Nós precisamos hoje continuar a anunciar os gloriosos feitos do Senhor. Amém, queridos? Aos jovens, as pessoas que às vezes pensam diferente. É o Evangelho de Jesus. É assim que Jesus nos ensinou. Anunciando as pessoas, falar para as pessoas. E às vezes nós também esquecemos isso. Às vezes nós desrespeitamos um pilar da missão cristã. E queremos falar de Jesus para quem a gente gosta. E todo mundo é legal de ir longe. Você já percebeu isso? O difícil é começar a conviver com as pessoas. Aí você fala, quer saber? Eu não vou falar de Jesus para ninguém. Jesus é só meu e todo mundo vai para o inferno. Não pode, meus irmãos. Não pode. Aí você não entendeu nada. Aí você não entendeu o que Jesus está te chamando para fazer. Então abra a mão assim. Vamos pedir paciência a Deus. Deus dá paciência para todos nós. Porque muitas vezes, ó Deus, nós ficamos tristes, magoados com alguma pessoa. E aí nós criamos uma teologia que é uma aberração. A nossa teologia é uma anomalia. Todo mundo pode ser salvo, menos fulano. Menos aquele que nos maltratou. Então que o Senhor libere perdão nas nossas vidas em nome de Jesus. Foi isso que o Senhor nos ensinou. Anunciar com humildade. Entender que o Senhor é a verdade. Não somos nós que somos a verdade. Jesus é a verdade. E que nós devemos humildemente testemunhar a todas as pessoas. Deus perdoa os pecados de racismo da igreja. Perdoa os pecados de preconceito nas nossas vidas. Quando nós nos agimos distantes do Evangelho. Nós pedimos perdão. Pedimos a Tua graça. Como os nossos pais na fé. Que muitas vezes abandonaram o seu conforto. Abandonaram uma situação estruturada. Se lançaram no desconhecido. Como nós estamos clamando durante esse dia. Nesta congregação, Senhor. Como estamos, ó Deus, orando nesse final de semana. Pela junta de missões da nossa igreja. Senhor, envia novos missionários nesse tempo em nome do Senhor. Aos povos não alcançados. Aqueles que não são conhecidos. Fica conosco. Nós te pedimos no nome poderoso de Jesus. Amém, queridos? Nós temos que agir a todas as pessoas. O cristão é alguém que tem esse impulso. Essa sensibilidade à voz de Deus. Uma vez teve um homem. Que ele começou a brigar com Deus. Ele falava assim. Deus, olha essas crianças com fome. Olha aqui essas crianças passando necessidade, Deus. Você não faz nada por eles, Deus. Por que você não faz nada por eles? E aí Deus respondeu. Eu fiz. O que você fez? Eu fiz você. Deus falou para o homem. Você vai ser a resposta na vida de muitas pessoas. Eu me lembro. Há quase 10 anos atrás. O terremoto no Haiti. Quem lembra o terremoto no Haiti? 2000, janeiro, 2010. Quando teve o terremoto no Haiti. Eu era pastor dos jovens. Lá na igreja Batista Getsemane, em Belo Horizonte. E eu me lembro que a gente ficou tão impactado. A juventude da nossa igreja. A gente ficou tão impactado. Lembra? Vocês lembram? Nos dias. Só falava nisso no mundo. Destruiu. Acabou o Haiti. Tinha um país. Não tinha mais nada depois. De uma hora para a outra. Aquela tragédia. E aí alguns jovens da nossa igreja. Começaram a falar. Vamos montar. Vamos nos unir aos esforços que estão indo para o Haiti agora. Falei, vamos. E aí juntamente com os pastores da igreja. Pedir autorização aos pastores da igreja. Começamos a mobilizar. E nós enviamos cerca de 40 jovens para o Haiti. Juntamos dinheiro. Nós mesmos começamos a juntar o dinheiro. Os jovens da igreja. Organizamos. E dali. Daquela iniciativa que começou tão simples. Nasceu sob a liderança do missionário Mário Freitas. Não sei quantos irmãos conhecem o missionário Mário Freitas. Nasceu vai fazer 10 anos agora. A missão mais. Que é hoje a referência. Na ajuda da igreja perseguida ao redor do mundo. Hoje nós temos uma base em Colombo. Do lado de Curitiba no Paraná. E nós ajudamos. Os nossos irmãos que estão no campo missionário. Sofrendo perseguição. Sofrendo retaliações severas no campo missionário. E a palavra da mais é para eles resistirem. Quando chegam em situações extremas. Conforme Deus move no coração dos irmãos. Nós estamos criando. Esse sistema ininterrupto de oração. De ajuda. Você pode dar uma glória a Deus por esses testemunhos. Não é mesmo? Caso como foi dito aqui. 10 anos da Cristolândia. 10 anos da Cristolândia. Quando Deus colocou esse sonho no coração do pastor Paulo Eduardo. Alguns irmãos acharam ruim. Alguns irmãos começaram a reclamar. Como assim? Onde já se viu evangelizar drogado. É para evangelizar todas as pessoas. Não é isso que Jesus está falando? Não é isso que Jesus nos ensinou? É um absurdo. Teve uma igreja que brigou no interior de São Paulo. Brigou a igreja. A igreja dividiu. Aí uma igreja ficou com o nome de antes. Assembleia de Deus. A outra mudou de nome. Assembleia Independente de Deus. Está errado o nome dessa igreja, meus irmãos? Eles ficaram independentes de Deus. Aí não tem como. Aí a pessoa... Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém, queridos? Primeiro pilar é na autoridade do nome de Jesus. O segundo pilar é a todas as pessoas. Amém? Quando você começar a ficar, para encerrar esse ponto. Orgulhoso demais. Vaidoso demais. Lembra de onde Jesus te tirou. Lembra quem era você antes de Jesus. Aí você baixa a bola e volta ao normal. Em nome do Senhor. Amém, queridos? Aí você fica mais normal. Fica mais pianinho em nome de Jesus. Porque todos. Segundo Coríntios, capítulo 5, verso 10. Todos haverão de comparecer perante o tribunal de Cristo. Para responder pelos atos praticados no seu corpo. Quer sejam bons, quer sejam maus. Mateus, capítulo 12. Jesus disse que nós seremos julgados por cada palavra que saiu da nossa boca. Então todos nós. Estamos sujeitos ao mesmo escrutínio. Todos nós dependemos também da mesma graça salvadora de Jesus. Amém, queridos? O terceiro pilar da missão cristã está aqui. Foi-me dada toda a autoridade. Vão, façam discípulos de todas as nações. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando a obedecer tudo que eu lhes ordenei. Em terceiro lugar, vamos com Jesus ensinar a palavra de Deus. A missão é um movimento de aprendizado da palavra de Cristo. Você recebe essa palavra? Teve um jovem que uma vez ele falou assim. Perguntaram para ele. O que você acredita? Aí ele respondeu. Ah, eu acredito no que a minha igreja acredita. Tá bom, mas o que a sua igreja acredita? A igreja acredita no que eu acredito. Então, o que vocês dois acreditam? Na mesma coisa. E não sabe explicar. Aí fica ruim, meu irmão. Nós temos que aprofundar na palavra de Deus. A qualidade da nossa missão. Ela é proporcional, de acordo com as escrituras. Com a qualidade do nosso conhecimento da palavra. Do nosso aprendizado na palavra. Não aprendizado pro forma. Não aprendizado só para dizer que sei. Só para recitar versículo de cor. Não. São várias histórias. Teve um menino da mocidade da igreja. Que ele sabia falar 300 versículos de cor. 300. Ele chegava assim e ficava falando 300 versículos de cor. Aí um dia descobriram que estavam roubando caixa da igreja. Era o miserável dos 300 versículos que estavam roubando. E aí o pastor foi... De verdade. Essa história é de verdade. Tem anedota que aconteceu. Mas essa é um fato. Aí o pastor da igreja desse rapaz foi exortar ele. O sem vergonha ainda falou. Pastor, você falou esse versículo errado. Está repreendido esse menino. Então eu não estou falando de você conhecer as historinhas de cabeça. De você ler livro. Não. Eu estou falando de a gente viver a palavra. E a gente ensinar o que Jesus ordenou. Tudo que eu ordenei. Tudo. Nós precisamos aprender a palavra toda. Ler a palavra toda. Aprender a ler a Bíblia inteira. Tem gente que prega só para quem lhe gosta. E tem gente que lê na Bíblia só o que agrada. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Eu só leio as partes da Bíblia que eu concordo. Eu só leio a parte da Bíblia que eu gosto. O meu pai sempre falou isso comigo. O meu pai falou assim. Filho, você tem que aprender a ler a Bíblia. Contra você. Nós gostamos de ler a Bíblia ao nosso favor. Você já percebeu isso? E Davi derrotou a Bíblia. Você fala. Tem que derrotar a Bíblia. Você nunca é a Bíblia. Você já percebeu isso? Você é sempre a Bíblia. Caim matou a Bíblia. Caim safado, sem vergonha. Você é sempre a Bíblia. Você nunca é Caim. Quem está entendendo o que eu estou falando? A gente escapa. E a gente nunca está errado. Você tem que falar assim. Eu sou esse a Bíblia. Eu tenho que cair. Deus me derruba. Eu sou esse Caim que deseja matar o outro. Que tem ódio no coração. Porque em 1 João está escrito. que aquele que tem ódio no coração é igualzinho o Caim que matou o seu irmão. Então nós temos que aprender a ler a Bíblia inteira. Quem recebe também isso em nome da sua vida? Amém? Estamos reafirmando a missão. Os pilares bíblicos da missão. E esse é um pilar. Eu tenho que ensinar tudo que Jesus ordenou. Leia a palavra. O que você leu da Bíblia esse ano? Aqui é uma pergunta simples agora. Primeiro de setembro, meus irmãos. Nós estamos no nono mês. Você não leu nem nove salmos. É um cristão raquítico. Vive de estoques velhos. É a abertura que nem a gente fala para os jovens. É a abertura do filme do Star Wars. Há muito, muito tempo atrás. De uma galáxia muito, muito distante. Fulano leu a Bíblia. Nunca mais leu a Bíblia. Não conhece nada. Não sabe nada da Bíblia. Vive contando as mesmas histórias. Não tem uma experiência. Eu quero dizer. O maná novo de Deus está disponível para nós, queridos. Leia a palavra. Leia as escrituras. É um pilar da missão. Quanto mais a nossa leitura bíblica está em dia ali. Não é algo religioso. Não é algo insuportável. É um prazer. A palavra é mais doce que o mel, queridos. A palavra do próprio Deus para mim e para você. Quantos casamentos poderiam ser uma bênção se lessem Cânticos dos Cânticos juntos. Glória a Deus, meus amados irmãos. Mas aí, às vezes, a sexualidade do casal é antibíblica. É problemática. Porque falta a Bíblia. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? No casamento. Nossa, você está falando essas coisas na igreja. Mas a Bíblia está falando. É a palavra de Deus. Se nós não aprendemos na palavra, vamos aprender isso onde? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Algumas pessoas não descansam nunca. Você já leu? Os ensinamentos bíblicos sobre o descanso, sobre o trabalho. E aí, quanto mais a nossa vida está... O pastor falou algo maravilhoso no início. Ele falou assim, que o nosso trabalho, quando você é um profissional, de acordo com a palavra, isso por si só já começa a resplandecer a luz de Deus onde você está. Você recebe isso na sua vida, meus irmãos? Então, viver um casamento bíblico, uma família bíblica, ler mais a palavra é pilar da missão. Porque senão a missão vira algo pragmático. E aí começa a virar técnica de coaching. E aí começa a virar técnica de oratória. E aí começa a virar técnica de retórica. E aí começa a virar sabedoria humana, como o apóstolo Paulo disse. E aí começa a virar um monte de joguinho, de empreendedorismo. E aí começa a virar coisas humanas. E aí já não é evangelho. E aí já é uma caricatura do evangelho. Aí já é uma falácia, é uma mentira. Que isso caia por terra, que a palavra viva esteja nas nossas vidas, queridos irmãos. Somos cartas vivas. Já dizia Gipsy Smith, o antigo missionário. Existem cinco evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João e você. Amém, queridos? Abra sua mão. Nós oramos também, Senhor, para a Tua palavra estar na nossa vida. Muitas vezes nos tornamos apenas ritualistas com relação a Tua palavra. E nos acostumamos a chegar aqui, ficar ouvindo e ir para casa. E não temos mais responsabilidade como servos e servas do Senhor. E pensamos que a missão é um departamento da igreja. A missão é a nossa própria vida conforme as Escrituras. A missão é o nosso testemunho em todo lugar. A missão é a maneira que eu trato a minha esposa. É a maneira que eu trato os meus filhos. É a maneira que a mulher trata o seu marido. É a maneira que eu sou um cidadão consciente. É a maneira que eu posto uma coisa na internet. E isso é a missão de Jesus para mim. Não existe missão de meio período. Não existe missão. É o tempo inteiro na presença de Deus. Nós oramos. Tem misericórdia em nós. E que seja um período também, Senhor, de amadurecimento na Tua palavra para a igreja brasileira. No nome poderoso de Jesus. Amém, queridos? E o quarto pilar é que a missão, vamos com Jesus o tempo todo. Não tem hora, eu não tiro férias da missão. Porque Ele diz, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos cegos. É todo dia. A missão não é algo que eu encaixe na minha agenda. É a minha própria vida. A minha própria vida é a missão. A minha própria vida é falar de Jesus. Boas novas. Você está na igreja boas novas. Que é o Evangelho. Boas novas. O evangelista é um portador de boas notícias. Não é um portador de más notícias. Não é alguém que desanima os outros. Eu me lembro uma vez, que eu estava descendo assim, para almoçar na faculdade. E eu escutei uma funcionária da faculdade falar com a outra assim. Puxa. Eu podia ter 10 reais para almoçar no refeitório. Eu podia ter 10 conto e ia comer no bandejão. Eu escutei ela falar isso. Aí eu voltei para ela. Oh querida, tudo bem? E aí eu dei uma nota de 20 reais para ela. E eu desci correndo com meus amigos. Deus abençoe, Deus abençoe. E dei 20 reais para ela. Aí eu desci assim. Aí eu escutei ela falar. Por que eu não pedi 50? Então tem pessoas, meus irmãos. As pessoas estão endemoniadas. Só tem essa explicação. Não tem condições. Tudo reclama. Faz o culto 6 horas. Podia ser 7. Faz 7 e não vem do mesmo jeito. Faz o evento pago na igreja. Não vou. Faz de graça. Não tem excelência. Então o problema está em você. É a síndrome do bigode sujo. Você conhece essa história? O homem com o bigode sujo. Fedeu. Fedeu. O mundo fede. Você que tem um bigode nojento, meu irmão. Limpe esse bigode. Pessoa chata. O livro chama Atos dos Apóstolos. Não é chatos dos apóstolos. E a pessoa se torna uma pessoa insuportável. Briga. Ela não percebe que isso está espantando as pessoas de Jesus. Que as pessoas, meus irmãos, são convencidas. Não é tanto pelas palavras. É pela presença. Para a doçura de Jesus na nossa vida. Não existe nenhum verso na Bíblia. Que Jesus falou assim. Eu sou o beco sem saída. Existe esse verso? Eu sou o vinagre verdadeiro. Eu sou o blackout. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o caminho. A verdade e a vida. Eu sou o bom pastor. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a ressurreição e a vida. Então é todos os dias. Jesus usa uma palavra grega. Makarios. Que é encharcado de felicidade. Está escorrendo a alegria da minha vida. Bem-aventurado. O cristão é mais que vencedor em Cristo Jesus. Então o Evangelho não termina em uma nota triste. O Evangelho termina com Jesus nos enviando com alegria a todas as nações. Em todo o tempo. Ensinando tudo o que Ele falou. Porque toda autoridade está com Ele. Isso é ser um cristão. O que é cristão? O que significa Cristo? Ungido. Cristão é pequeno Cristo. Mas pequeno Cristo você não resolveu o problema. O que é um pequeno Cristo? É ungido. Alguém que está na unção de Jesus. Na mesma unção do Cristo. Quando Ele pregou. Ele disse isso. Ele falou. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele leu Isaías. Ele falou. Está cumprindo aqui. E agora Ele está nos soprando. Nesse tempo no Brasil. A continuarmos agindo na unção dEle. Na mesma unção de Jesus. A unção é aquilo que capacita. A unção era derramada. O óleo da unção. Êxodo 29. 28 e 29. Moisés deveria colocar o óleo da unção na cabeça do irmão dele Arão. E aí no Salmo 133 fala. Como é bom e agradável que vivam unidos os irmãos. É como o óleo que desce na cabeça de Arão. Então quando a Lagueja está unida. Vamos juntos na presença de Deus. Ele não disse isso para um discípulo. Ele disse. Os discípulos. Está tudo no plural. Vão. Ele não disse. Vai. Vão. Está no plural. Estarei convosco. Está no plural. Todos os dias. Está no plural. Vamos juntos com Jesus. Você recebe essa palavra meus irmãos? Cada um de nós no lugar onde estiver. Um é médico. Outro é enfermeiro. Um é jornalista. O outro é um político. Nós vamos orar pelo político. Mas ele é político. O outro é câmera. O outro é pastor. O outro fala no rádio. A outra canta. O outro. Cada um. Onde Deus colocou. Onde Deus plantou. Onde Deus chamou. E ele é Senhor. Amém queridos irmãos? Vamos com Jesus. Vamos com Jesus. Eu me lembro. Primeiro dia de aula na faculdade. Eu peguei a lista de chamada. E eu confesso o meu pecado dos irmãos. Eu furtei a lista de chamada. Por algumas horas. Cheroquei a lista de chamada. Me arrependi dos meus pecados. Eu devolvi a lista de chamada. Mas eu tinha cópia. E como pastor. Eu lembrei disso. Quando o pastor falou. De orar pelos amigos. E eu comecei a orar pelos meus amigos. Até hoje. Desde o meu primeiro dia de aula. Que foi. Em 2004. Faculdade de Direito. Da PUC Minas. Desde 2004. Eu oro pelos meus colegas. Eu já tive a alegria. Até de realizar. Seis casamentos. Dos meus colegas. Alguns deles. Nem converteram. Dois deles. São juízes. E um deles. Chegou para mim. E falou. Eu quero que você faça o meu casamento. Mas você nem é crente. Não importa. Vai que Deus existe. Você é crente. Vai lá. Né. Eu já fico garantido. Qualquer coisa sem Deus existir. Eu já estou ali perto. Né. E aí eu falei. Mas por que. Você está falando. Aí o outro falou. Faz o meu casamento. Mas você não converteu. Você nem é crente. Por que você quer que eu faça o meu casamento. Aí ele falou. Não. Você sabe que você é meu pastor. Eu não sou crente. Mas não tem nada a ver uma coisa com o outro. Você é meu pastor Davi. Você é meu pastor mesmo assim. Né. Quando me perguntam. Eu falo. Não. O Davi é meu pastor. O que ele fala lá. Eu estou concordando com ele. Por que. São colegas que conviveram comigo. Que viveram comigo. E até hoje. Até hoje. Nasce os filhos deles. Pastor Davi. Vem orar. Vem orar para mim. Agora. Esses meninos. Muitos desses colegas. Zombavam de mim. No início da faculdade. Quem está entendendo o que eu estou falando. No início zombavam de mim. Zombavam que eu era o crente. Gente. Pensa um menino. Que sim. Que não sabia de nada. Era eu. Todas as minhas coisas. Era igreja. Minhas coisas. Era ficar lendo. Teólogo. Pregadora. A droga mais pesada. Que eu usei na vida. Foi fantaúva. Meus irmãos. Tenha misericórdia. Filho de pastor. Brincava de tomar ceia. No final do culto. E aí no começo. Os meninos. É verdade. É verdade. Os meninos. Zombavam de mim. Mas aí o tempo foi passando. O tempo foi passando. Quem está entendendo? É o nosso testemunho. É a nossa vida. E aí. Até hoje. Tem mais de dez anos que eu formei. Os meninos. Eles me ligam. São colegas. São amigos. Respeitam. Então é esse. Jesus falou que nós somos semeadores da palavra. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. A nossa chamada é muito mais fácil do que você imaginar. É a gente semear. No amor de Jesus. E no tempo certo. O próprio Espírito vai fazer a obra. Amém queridos irmãos? Mas semeie. Você está sendo desafiado nesse final de semana a semear mais a palavra de Deus. Ao invés de postar. Já que você está reclamando tanto dos políticos. Candidata você ano que vem que vai dar tudo certo então. Para. Reclama um pouco menos. Existe um limite para ser chato. Não trapaça o limite da chatice. Você está batendo o recorde olímpico de chatice meu irmão. Se você está ficando nervoso demais. Posta um texto bíblico. Fala de Jesus para as pessoas. Colossenses capítulo 4 está escrito assim. O seu falar com os de fora. Quer dizer. Os de fora da nossa comunidade de fé. Seja temperado com sal. Para que saibam como responder a cada um. Provérbios 22 verso 11. Fala assim. Aquele que é sincero no coração. Mas elegante no falar. Será amigo do rei. Não adianta ser só sincero. Você acha que você está arrasando. Você está passando vergonha. Eu sou sincero. Está lá relinchando. Você tem que ser sincero. Mas você tem que ser elegante. Isso é um servo de Deus. Você tem que ter elegância para falar. Você tem que falar a verdade. Que está raro também. Hoje as pessoas são sinceras. É tão chocante a sinceridade. Que você tem que pedir desculpa. Desculpa a sinceridade. Todo mundo falso. Mas você é o que? Elegante para falar. Elegante. Então que Deus nos abençoe. Nossa guerra não é contra carne ou sangue. Amém queridos? É contra principados e potestados espirituais. Então que Deus nos leve. A reafirmarmos isso no nosso dia a dia. Todos os dias é dia de falar de Jesus. Vamos juntos com Jesus. Eu encerro meus irmãos. Com muita alegria essa mensagem. Ressaltando a palavra todo. Que aparece nos quatro pontos. Toda autoridade me foi dada. Façam discípulos de todas as nações. Ensinando tudo. Que eu lhes ordenei. Estarei convosco todos os dias. Até o final. O nosso Deus. Ele é Deus de tudo. Gênesis 1. Ele viu tudo que ele havia feito. E tudo era muito bom. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho inigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas tenha vida eterna. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Toda escritura é inspirada por Deus. O amor tudo sofre. Tudo espera. Tudo suporta. Nós devemos pensar em tudo que é bom. Tudo que é puro. Tudo que é digno de louvor. Deus é capaz de nos dar infinitamente mais do que? Tudo que pedimos ou pensamos. Tudo que tem fôlego. Louve ao Senhor. Busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. As coisas essenciais. Tudo posso naquele que me fortalece. A palavra de Deus nos diz que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos em Cristo Jesus. E Ele é o nosso Deus todo poderoso. Nós devemos amar a Deus de todo o coração. Com toda a nossa alma. Com todo o nosso entendimento. E com todas as nossas forças, meus irmãos. A Bíblia, ela é muito clara em dizer que dele, por ele e para ele são todas. Se alguém está em Cristo. É nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Meus irmãos, não se esqueçam. Que a última palavra da Bíblia. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Que aí você coma, beba ou faça qualquer outra coisa. Faça tudo para a glória de Deus. Ele é Deus de tudo. Então a missão é tudo, meus irmãos. A nossa vida toda, todos os dias. A todas as pessoas. Tudo que Jesus ensinou. Nós não chegamos a viver migalhas do que Deus tem para nós. Amém, queridos? Chega de viver uma missão. Porque aí, sabe o que? Nós somos apenas religiosos. Apenas pessoas ali, religiosas, certinho. Tem a família. Tem o carro. Tem a casa. As contas em dia. O evangelho é muito mais do que isso. O evangelho é o chamado para amarmos as pessoas no nome de Jesus. Para ajudarmos as pessoas que estão necessitadas. Para resplandecermos a luz de Cristo onde nós estivermos. Vão por todo mundo. E eis que estarei convosco todos os dias. Cada dia com Jesus. Abre as suas mãos. Cada dia com Jesus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não vai faltar o sustento de Deus na missão. Em nome de Jesus. Paulo diz. O meu exterior está se desgastando. Mas o meu interior se renova dia após dia. Não vai faltar o renovo de Deus na sua vida. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Não faltará misericórdia. O renovo do Senhor sobre a sua casa. Esse mês que está se iniciando. Receba essa palavra em nome de Jesus. Quem quer me seguir. Pegue diariamente a sua cruz. E siga-me. Todos os dias em santidade. Todos os dias renunciando. Aquilo que não agrada o Senhor. E a palavra de Jesus. Ele diz. Basta a cada dia o seu próprio mal. Nós vamos limitar a nossa preocupação por dia também. Que isso é marca de santidade. Isso é marca de fé na presença de Deus. E Ele está dizendo que em todos esses dias. Ele estaria conosco. Deus nós te louvamos. Pela tua palavra poderosa. Te louvamos por esse final de semana. Te louvamos pela junta de missão. Ó Deus. Da igreja batista. Da convenção batista brasileira. Senhor nós oramos. E clamamos. Que sejamos esses portadores de boas novas. O evangelho da reconciliação. O evangelho visa a paz. E não a guerra. Como diz as escrituras. No que depender de vós. Esteja em paz com todos. Ó Deus. Aquilo que depender de nós. Como diz a palavra. Queremos viver em paz. Implicando menos. Com coisas desnecessárias. Que o Senhor diz expressamente. Para não nos preocuparmos. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra. Aos homens. A quem Ele quer bem. Que sejamos uma igreja bem-aventurada. Bem-aventurados os pobres em espírito. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram. Porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos. Porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos. Pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração. Porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Porque deles é o reino dos céus. Olha quem está triste essa noite, Senhor. Às vezes se sentindo perseguido injustamente. Às vezes se sentindo caluniado injustamente. Às vezes se sentindo difamado injustamente. Faz essa pessoa entender. Deus abre o nosso entendimento. Porque o Senhor Jesus disse. Alegrem-se e regozijem quando forem perseguidos por minha causa. Pois da mesma maneira perseguiram os profetas antes de vocês. As trevas não compreendem mesmo a luz. Como diz o apóstolo Pedro. Na tua palavra, Senhor. Que nós se sofremos. Que soframos como cristãos. E não por causa dos nossos erros. Não por causa dos nossos pecados. Por isso santifica as nossas vidas. Purifica os nossos corações. Queremos reafirmar os pilares bíblicos da missão. Queremos reafirmar os pilares, ó Deus, aqui da grande comissão. Que, ó Deus, nesses últimos dois mil anos. Tem norteado a trajetória da igreja ao redor do mundo. Tem norteado a trajetória, Senhor. Dos santos e santas do passado. Seus servos e suas servas do passado. E que essa mesma palavra continue ecoando hoje no Brasil de 2019. Continue ecoando na cidade de São Paulo. Que carrega o nome do apóstolo dos gentios. Que continue ecoando nas nossas vidas. Nos nossos corações. Nos nossos lares. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que continue ecoando nas nossas vidas.